Hum, infelizmente, num momento tão difícil para o Brasil, a gente vai te contar nesse vídeo 22 histórias, 22 famosos cantores, cantoras, atores, atrizes que conquistaram muitos fãs, emocionaram o público, entraram para a nossa história, a história da nossa cultura, mas que infelizmente partiram super jovens. Quer saber tudo, tudo mesmo? Então curte agora esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social cheio de saudade começando. Oi gente, pois é, não é de hoje que o Brasil perde artistas super jovens. Em 1994, 12 de janeiro, o Brasil se despediu do ator Kaique Ferreira, aos 39 anos, vítima da AIDS. Naquela época, ele era um dos melhores atores do Brasil, fez diversas novelas, na Globo, na Manchete, além de vários filmes. Quanta saudade do Kaique. Tem mais, tem a nossa eterna malanda, a Cássia Heller. Pois é, muita gente não sabe, mas ela foi vítima de um infarto em 29 de dezembro de 2001. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, segundo o sol, foram muitos sucessos que ela cantou até seus 39 anos de idade. Mas claro, até hoje, ela está na nossa história, na nossa boa lembrança. Cazuza é talvez um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira. Faleceu super jovem, aos 32 anos, dia 7 de julho de 1990, no auge da AIDS, onde todo mundo, não só o Brasil, se preocupava muito com essa doença. E nosso rei do rock, talvez, porque não, faleceu jovem. Cláudia Magno foi uma das mais belas e talentosas atrizes brasileiras nos anos 1980 e 90. Faleceu como Cazuza, também vítima da AIDS, em 5 de janeiro de 1994, enquanto gravava a novela da TV Globo, Sonho Meu, aos 35 anos. Tem muita coisa boa dela na história da nossa TV. Claudinho fez dupla com o Bochecha, cantor do funk, do pop, muita coisa legal. Como esquecer Claudinho sem Bochecha? Pois é, ele foi vítima de um acidente de carro entre o Rio de Janeiro e São Paulo, em 13 de julho de 2002, aos 26 anos. Ele partiu, mas muitas músicas que ele cantou até hoje são lembradas. Cristiano Araújo foi um dos maiores cantores do sertanejo dos últimos anos e faleceu jovem demais. 29 anos em 24 de junho de 2015, em um acidente de carro em Goiânia, quando retornava para um show. Pois é, alguns anos já se passaram, seis anos, mas até hoje o Brasil não deixou de cantar Cristiano Araújo. Daniela Pérez foi uma das mais lindas atrizes brasileiras, estreou na Manchete, fez novela da Globo. E enquanto gravava um sucesso da sua mãe, de corpo e alma, ela foi assassinada aos 22 anos, em 28 de dezembro de 1992. E até hoje você lembra ou você sabe da história da Daniela Pérez. Dolores Duran foi uma das maiores cantoras do rádio no Brasil e também das boates cariocas. Muito tempo passou, mas é fácil encontrar quem saiba um pouco da história dessa dama do rádio brasileiro. Faleceu aos 29 anos, em 28 de outubro de 1959, enquanto dormia após um ataque cardíaco fulminante, mas entrou para a história. Elisa Regina foi talvez a maior voz feminina da história do Brasil. Faleceu jovem aos 36 anos, dia 19 de janeiro de 1982, um dia em que o Brasil parou. Ela foi vítima de uma overdose, mas sua voz, sua música vai continuar eternizada na cultura popular brasileira. Gabriel Diniz era um jovem cantor de forró, que cantava sertanejo, que cantou Jennifer. Ele foi vítima de um acidente aéreo, dia 27 de maio de 2019, aos 28 anos. Pois é, dois anos antes de Marília Mendonça, quatro anos após Cristiano Araújo. E até hoje eles são reverenciados pelo fã do sertanejo e também do forró. Glaucia Rocha foi uma das maiores atrizes brasileiras nos anos 1960 e 70. Faleceu após um infarto, aos 38 anos, em 12 de outubro de 1971, enquanto gravava a novela Hospital, um grande sucesso da época. E até hoje, vários atores e atrizes reverenciam seu talento. João Paulo fez dupla com Daniel e cantou alguns sucessos dos anos 1990. A turma que viveu naquela época sabe que eles faziam muito sucesso. Ele faleceu em um acidente de carro quando retornava para a cidade de Brotas, onde morava no interior de São Paulo, aos 37 anos, em 1997. E todo ano é lembrado pelo Daniel. Lauro Corona foi um dos homens mais fotografados do Brasil nos anos 1980. Fez uma novela por ano na TV Globo naquela década e faleceu aos 32 anos em 20 de julho de 1989. E também foi uma das vítimas da AIDS aqui no Brasil. Como esquecer esse par de olhos azuis que encantaram muita gente? Leila Diniz foi um furacão à frente do seu tempo na década de 1960 e também nos anos 70. Ela foi vítima de um acidente aéreo quando retornava da Austrália, quando foi receber um show. O avião pegou fogo na Índia e ela deixou tudo escrito. Faleceu aos 27 anos em 14 de junho de 1972. Leila Lopes foi uma das mais belas atrizes dos anos 1990 no Brasil. Estreou na Manchete e o Guarani. Na Globo fez várias novelas como Renascer. E infelizmente foi vítima de suicídio. Em dezembro de 2009, aos 50 anos, ela deixou uma carta que emocionou muito o público e muito os fãs. Tem mais, tem Marília Mendonça, que foi a rainha da sofrência e uma das maiores cantoras do Brasil em todos os tempos. Faleceu aos 26 anos em 5 de novembro de 2021, após um acidente aéreo quando iria fazer um show em Minas Gerais. Mas nossa rainha da sofrência entra para a história da nossa música. Quem também está na história da nossa música é o Noel Rosa, que até hoje é fácil que você cantar uma música dele. Mas ele faleceu como Marília aos 26 anos em 4 de maio de 1937, vítima da tuberculose. Viveu pouco, mas sua música, bom, sua música entrou para a eternidade da nossa cultura brasileira. Norton Nascimento foi um ator, um galã, um dos primeiros negros a realmente fazer papel de ponta na TV brasileira. Faleceu aos 45 anos, dia 21 de dezembro de 2007, após um enfisema pulmonar. Ele faleceu, mas até hoje várias novelas que ele fez marcaram época na TV brasileira e são inesquecíveis. Renato Russo como Cazuza Bom. Tem muita coisa boa para você ouvir hoje, daqui a 20, 40, 50 anos. Faleceu aos 36 anos em 11 de outubro de 1996, vítima da AIDS. Mas claro, com certeza a gente vai lembrar do Renato Russo, do Cazuza, da Kassia Heller por muito tempo. Rongo Luarantes, o pai, foi um ator, um galã, um nadador brasileiro que faleceu aos 43 anos após um assistente aéreo em Minas Gerais. Sassaricando, Sexapil, foram algumas das novelas que ele fez na Globo, na Manchete, como Chica da Silva, que descansa em paz. Ele fez parte da nossa TV brasileira. Tales Pan Chacon foi um ator, também galã, fez Fera Radical na TV Globo, entre vários outros trabalhos. Foi bailarino e nos deixou aos 40 anos em 2 de outubro de 1997. E foi mais uma vítima da AIDS entre os famosos aqui no Brasil e no mundo inteiro. Era considerado um dos grandes galãs da TV. Pra encerrar, Wagner Belo. Muita gente lembra dele no Castelo Rá-Tim-Bum. Pois é, faz tanto tempo que ele partiu, mas muita gente que cresceu hoje lembra com saudade desse ET da TV brasileira. Ele faleceu aos 34 anos de idade, dia 12 de agosto de 1994. E também foi vítima da AIDS. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Pra quem foi daquela época, pra quem tá com muita saudade desses grandes nomes da cultura popular brasileira. Não esquece, primeiro link da descrição pra ouvir nossas músicas, bloco social. Tchau, tchau.